Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 21. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 21, e hoje a gente vai ler só o versículo 14. Está escrito assim. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Só até aqui, só até o verso 14 hoje. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és bom e santo. Tu és o nosso Deus justo e verdadeiro. Não há outro que seja como o Senhor. Tu és forte, poderoso, maravilhoso, grande. Tu és o nosso Deus único, nosso Deus santo, nosso Deus fiel. Tu és perfeito, Senhor. Nós somos falhos, nós erramos, mas o Senhor é perfeito. E por sermos falhos, eu peço, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos da mesma forma que nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós, porque como eu disse, nós erramos. Às vezes nós caímos em tentação. Às vezes não fazemos aquilo que é o correto, aquilo que deveríamos fazer. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço porque, para muitos de nós aqui, a semana está começando. Te agradeço porque o Senhor tem nos protegido, nos guardado. O Senhor tem nos abençoado. Te agradeço porque o Senhor tem nos dado disposição para trabalharmos. O Senhor tem feito tudo por nós. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe hoje. Nos guardando e nos livrando de todo o mal. Não deixa, Pai, que nós caímos em tentação. Que o mal não nos alcance, mas que nós estejamos guardados em Ti, protegidos do Senhor. Guarda-nos e guarda também as nossas famílias, Pai. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é aquele que nos protege e nos livra do mal. Por isso, eu peço, continua nos protegendo, Senhor. E eu peço também, em nome de Jesus, que a Tua provisão esteja sobre as nossas vidas, de maneira que nada falte para nenhum de nós aqui. Pelo contrário, Senhor. Se essa for a Sua vontade, que sobre para que nós possamos abençoar outras pessoas. Ensina-nos a administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, de maneira que tudo seja para a Tua honra e glória. Que a nossa vida seja para a Tua honra e glória. Que as nossas finanças sejam para a Tua honra e glória. Que o nosso tempo seja para a Tua honra e glória. Que tudo o que nós fazemos seja para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço também que o Senhor abençoe os nossos familiares. Aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, que o Senhor os abençoe. Que a Tua graça os alcance, que o Teu Espírito Santo toque-os poderosamente. E eles venham ao arrependimento, Senhor. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Perfeito, lemos só o verso 14. Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilhe o ABC com outras pessoas. Segunda-feira é um ótimo dia para isso. Pede para outras pessoas se inscreverem no nosso canal. E assiste aí os nossos podcasts, os nossos estudos. Tem muito conteúdo aqui no canal. Para você ficar um pouco mais próximo da palavra, receber algo do Senhor. Boa. Vamos lá. Então só o verso 14 hoje, porque o verso 14 contrasta muito com o que nós lemos ontem. Se você não ouviu o ABC de ontem, de domingo, ouça o ABC de ontem. Ontem nós falamos sobre a purificação do templo nos versos 12 e 13, né? Nos versos 12 e 13, Jesus chega no templo. Ele entra no templo, está escrito assim, ó. Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Lembra dessa cena, né? Jesus chega no templo para as festividades em Jerusalém. Então o templo estava muito cheio, a cidade estava muito cheia. Muitos judeus lá prontos para as festividades, para comemorar as festas. Jesus encontra pessoas cambistas ali. Pessoas que estão vendendo os animais para o sacrifício, vendendo diversas coisas ali. Jesus expulsa essas pessoas do templo e repreende ali. No verso 14, está escrito assim, que é o que a gente lê hoje. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Tem uma divergência aqui. Não uma divergência, né? Mas tem um contraste muito grande entre as atitudes de Cristo. Nos dois versos anteriores, ele estava ali, né? Expulsando todo mundo do templo e falando e repreendendo. No verso 14, ele está curando todo mundo. Quando nós nos reunimos, pessoal, para celebrar a Cristo, para cultuar a Deus, que era o que o povo estava fazendo ali naquele momento, esse ambiente, essa reunião de pessoas precisa ser para glorificar a Deus, para cultuar a Deus, para adorar a Deus. A gente falou disso, né? Para adorar a Deus. E, ao mesmo tempo, também, para trazer, para abençoar as pessoas, né? Para abençoar as pessoas. Aqui, no caso, os cegos e os mancos aproximam-se de Jesus no templo e ele os cura. Ele abençoa aquelas pessoas. Ele serve aquelas pessoas. A gente vem falando muito sobre servir, né? Nesses últimos capítulos de Mateus, Jesus vem nos ensinando sobre essa questão de servir. E aqui, mais uma vez, ele serve. Mais uma vez, ele abençoa as pessoas. Então, primeiro o contraste, né? Aqui, o contraste é algo claro na palavra, é o que está escrito. A gente não tem muito como discutir sobre isso. Tem uma atitude contrastante de Cristo, porque ali ele decide servir, que era o que deveria ser feito ali no templo. Tirando um pouco ali daquele ambiente, trazendo para o nosso ambiente, quando nós nos reunimos como igreja, quando nós nos reunimos como comunidade de fé, quando nós nos reunimos como irmãos em Cristo, em um lugar para adorar a Deus, para cultuar a Deus, seja onde for, e aqui eu estou falando muito menos do templo e muito mais da reunião, quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Esse ambiente deve ser um ambiente de serviço às pessoas, de serviço à comunidade, de amor às pessoas, de cura, de libertação. Porque isso faz parte do nosso culto ao Senhor. Amar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo, servir ao nosso próximo, faz parte do nosso culto ao Senhor. Então, o povo ali estava reunido para as festas, Jesus expulsa aqueles que estavam vendendo, mas cura aqueles que precisavam. Que esse seja o nosso sentimento, que esse seja o nosso coração, quando nós nos reunimos como igreja local. Servir as pessoas, cuidar da comunidade, amar ao próximo e cultuar ao Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Que esse seja o meu coração e o seu coração, quando nós nos reunimos. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. Deus abençoe a sua vida, 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 Deus abençoe a sua vida,